A cada dia é uma briga diferente Tu sou batineurose por motivo banal Já não enxergo mais futuro na gente Por isso eu decidi que vou dar o ponto final Não leve a mal, gosto de tô demais Só que eu me amo muito mais Então melhor nós terminar Sem ser rivais, jamais Não vamos fazer como outros casais Que deixar a amizade acabar Pronto na Colômbia quando tu quiser Lá é certo, toda a gente se impar Marca no bailão, depois nós mete o pé Tudo no sigilo, pra ninguém notar Só uma sentada, uma trepada, o pente rala Pra matar a saudade e depois vazar Só uma sentada, uma trepada, o pente rala Nós se pega, sem se apegar, não tá? Oh, tchururu, tchururu Oh, tchururu, tchururu Tchau. Tchau. Tchau.